Será que você já parou para pensar por que é tão fácil a gente criar objetivos lá na frente? Ah, eu vou emagrecer, eu vou começar a ir na academia, eu vou perder esse hábito, parar com essa atitude. Isso tudo lá no futuro é muito fácil para o ser humano. E eu digo para o ser humano porque eu tenho certeza que são somente com as outras pessoas, não com você. Por que será que isso acontece? Será que existe algo dentro do nosso cérebro que explique tudo isso? É isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Rempower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre objetivos futuros. Por que será que é tão fácil para a gente estabelecer um objetivo lá na frente? Lá na frente é muito fácil parar de fazer aquelas coisas que a gente gosta. Eu vou deixar de comer doce, eu vou começar a fazer academia, caso seja algo que você não goste. Isso tudo é muito fácil, porque o gostar ou deixar de gostar no futuro tem um impacto muito menor para a gente. Porque o futuro é simplesmente frio, a gente não carrega emoções no futuro. Porque a gente não vivenciou aquilo ainda, a gente carrega emoções com base no passado e com base no presente. Se agora, aqui na sua frente, aparece um brigadeiro e você está indo ali pegar aquele brigadeiro e alguém tira esse brigadeiro de você. O que acontece? Naquele instante você sente sim uma emoção, aquilo te faz falta. E é exatamente por isso que no momento presente é muito mais difícil a gente tomar essa decisão. A gente fala, bom, agora eu vou comer o brigadeiro, mas amanhã eu começo o regime. Na segunda-feira eu começo o regime. Exatamente por conta da emoção. No futuro a emoção não existe, mas aqui no presente a gente sente muito peso por uma mudança de comportamento. Só que se você quiser mudar de comportamento, você não pode contar com o futuro. Porque você vai tomar uma decisão com base em uma parte do seu cérebro, sua mente, que é o lado racional. Só que naquele momento futuro, quando a sua emoção chegar junto, você não vai estar preparado. Por isso, se você realmente quer mudar alguma coisa, você não pode permitir que a sua meta esteja colocada no futuro. Você tem que começar alguma coisa hoje. Se você quer, sei lá, ir na academia, a primeira coisa que você tem que fazer é, eu decidi começar a academia na segunda-feira. Tudo bem, é na segunda-feira, mas hoje eu já vou ligar para a academia, eu já vou fazer o depósito da minha inscrição. Algum tipo de compromisso tem que ser feito. Se você quer começar um regime, é esse brigadeiro que está aí na sua frente, que você não pode comer. Você tem que dar um sinal para o seu corpo, para o seu cérebro, que você está sério naquele compromisso. Que aquilo é real para você, que você é mais forte que a sua emoção, porque naquele momento o seu cérebro vai tentar te fazer continuar, manter o seu hábito. Porque é muito mais simples, é muito mais natural para a gente. Só que se você interrompe o hábito, aí a mudança acontece. Necessariamente, para qualquer mudança acontecer, o fundamental é você quebrar um padrão. Não é a decisão. A decisão é importante sim, mas quebrar um padrão significa que aqui o jogo começou, aqui o jogo fica sério. Se você então tem qualquer objetivo, a minha sugestão é, coloque num papelzinho a lista de objetivos que você tem e faça o jogo ficar sério para cada um desses objetivos hoje. É exatamente por isso que eu sempre digo, seu futuro começa hoje. Porque se você deixa para amanhã, lá no amanhã ele vai ser simplesmente depois e depois e depois e ele nunca chega e o depois vira nunca. E o nosso futuro não tem emoção. A gente toma as decisões e a gente acha que a decisão vai mudar alguma coisa. Mas reitero, o fundamental é quebrar padrão. Se você entender esse conceito, você tem muito mais controle sobre as suas mudanças, sobre você chegar mais perto dos seus objetivos dia após dia. Então não deixe de fazer a sua listinha de objetivos e colocar ali do lado de cada objetivo qual é a quebra de padrão que você vai fazer hoje. Se você realmente estiver comprometido, coloque qual é a quebra de padrão de hoje, a quebra de padrão de amanhã e a quebra de padrão de depois de amanhã. Quanto mais você quebrar os seus padrões, menos chance você tem de voltar para o passado. Isso tem que ser consistente. Você vai sentir vontade de voltar atrás porque a emoção ainda está ali dentro de você. Mas se você controlar, você manda um sinal para o seu cérebro de quem está no controle deste pedaço. Quem manda, que não é o seu cérebro, não é a emoção. É você que manda porque você decidiu e você agiu ao mesmo tempo. É exatamente isso que eu digo a respeito de você decidir alguma coisa e você confiar tanto em você que simplesmente você sabe que aquilo vai ser realidade. Você sabe que não importa o que acontecer, você vai fazer aquilo virar concreto. E isso te traz um senso de autoconvicção, uma autoconfiança que é fundamental e que retroalimenta, que faz com que você cada vez entre numa bola de neve. A confiança só cresça em você mesmo. E eu te garanto que esse mundo que eu estou te convidando, ele é muito mais gratificante, muito mais poderoso. Então, vamos para esse mundo quebrando dia a dia cada um dos seus padrões que você não mais quer ter presente na sua vida. E agora, se você estiver realmente comprometido, coloque aqui embaixo nos comentários qual é o padrão que você vai quebrar e como é que você vai substituir esse padrão. Então, deixa aqui embaixo para ser um compromisso com você mesmo e para você conhecer cada vez mais o respeito do seu cérebro. Não deixe de entrar em reprogrameseocerebro.com.br para você participar da próxima jornada de reprogramação cerebral. Afinal, essa última acabou de se encerrar, foi magnífica. Mas não deixe de se inscrever para a lista de espera da próxima jornada. E até lá, dia após dia, eu vou te trazer novas sacadas, novos conteúdos, para você realmente começar a entender melhor o funcionamento dessa máquina poderosíssima que é o nosso cérebro. E mais do que isso, se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela também quebre os padrões dela. E também tenha a oportunidade de ficar mais próxima dos objetivos que ela tenha, que não sejam só objetivos declarados, objetivos que, poxa, eu decidi isso. Decidir simplesmente sozinho não muda nada. Decidir associado à quebra de padrões te leva muito longe e vai levar essa pessoa que você vai indicar esse vídeo também. Então, não deixe de mandar para ela. E para você não perder o capítulo de amanhã, aqui às 19 horas, afinal, o nosso compromisso é aqui diário, todos os dias, uma nova sacada, um novo conteúdo para você. Em algum lugar aqui nessa tela vai aparecer um botãozinho assinar, clica nele e, automaticamente, o nosso encontro está aqui, marcado, mais uma vez, com uma nova sacada para você. E eu espero que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando, não deixe de clicar aqui no like para eu ter uma ideia do termômetro. E, mais uma vez, não deixa nada disso que eu te falei para amanhã, não. Porque você já sabe, o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até amanhã. E, mais uma vez, não deixe de clicar aqui no like para amanhã, não deixe de clicar aqui no like.